Coringa, duas caras, mulher gato, espantário. Todos esses aí são malucos, mas nenhum deles é refinado, mafioso e perigoso como o Pinguim. Ok, talvez o Coringa, mas enfim. Oswald Cobolpots já teve diversas encarnações, das mais uretas como da série de TV dos anos 60, às mais nojentas como o Pinguim do Tim Burton. Agora o personagem é vivido pelo Colin Farrell e se chama apenas Oz Cobb, um mafioso que suja as mãos do submundo de Gotham e quer conquistar o topo da cadeia alimentar criminosa na série Pinguim do universo de The Batman. Nos quadrinhos, o vilão se chama Oswald Shesterfield Cobolpots. O Pinguim foi criado por Bob Kane e Bill Finger e apareceu pela primeira vez na HQ Detective Comics 58 em dezembro de 1941. Além do visual refinado com cartola, smoking e monóculo, o que lhe rendeu o apelido de Cavalheiro do Crime, o Pinguim está armado com um arsenal de guarda-chuvas com diferentes tipos de munição e calibre. E o mais curioso é que, como eu falei lá em cima, Oswald é diferente da maioria dos membros da galeria de vilões do Batman, pelo simples fato aí de que, na verdade, diferente dessa galera, ele é completamente são. Ele possui todas as suas plenas faculdades mentais e sabe exatamente o que está fazendo. Em resumo, o Pinguim seria aquele personagem que você poderia falar Ele não é doido, ele está me vendo. Nas HQs, a mãe do Pinguim tinha uma loja de pássaros e o jovem Oswald estudou ornitologia por boa parte da sua vida. Por sinal, a relação de Oz com sua mãe também é um fator muito importante na série do Pinguim, que vai estrear na HBO e também vai passar na Max. Diedra O'Connell, Colin Farrell e o elenco deram algumas pistas sobre isso na nossa entrevista exclusiva. Olha só. Eu acho que o motivo eu estava lá foi porque eu estava assistindo esse filme. Oh, sim. Eu estava só... Qualquer lightning rod que ele está se tornando, se eu forneço ele, eu vou ter mais de 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 mais. Porque que performance... Pinguim Fairy Dust. Oh, sim, exatamente. Eu fui para um barco perto de você. Essa performance me fez muito feliz. Eu riria, eu estava com medo, eu estava em amor. Havia tantas coisas. Então, a partir de uma vez... Eu vou ser o responsável disso. Você é o responsável. Quem fez isso? Então vamos para 1966. E aí o personagem ganhou a sua encarnação live action na série de televisão do Batman, estrelada pelo Adam West e Burt Ward. É isso mesmo, essa série aí, que é a do... O personagem vivido pelo Burgess Meredith foi cuspido e escarrado dos primeiros quadrinhos. Mas diferente da sua versão nas páginas da DC, esse pinguim aí nunca teve seu verdadeiro nome dito durante a exibição da série. Um dos momentos mais marcantes do personagem no seriado foi quando ele se uniu ao Coringa, Charada e também a Mulher Gato para derrotar a dupla dinâmica. Ele consegue, inclusive, se infiltrar na Batcaverna e até roubar o Batmóvel, mas sem sucesso. E os nossos heróis, no fim, conseguem derrotar a maligna equipe. São tornitorrinco, Batman! Aí a gente pula para a década de 90. O mundo estava em êxtase com o sucesso do Batman de Tim Burton. O primeiro filme, estrelado pelo desacreditado na época Michael Keaton, como Bruce Wayne e Batman, e pelo consagrado Jack Nicholson como Coringa, fez mais de 400 milhões de dólares de bilheteria, um sucesso estrondoso para a época. Uma sequência era mais do que necessária e solicitada pelos executivos da Warner, né? E quem melhor para ocupar o posto de vilão do que ele? O pinguim! Junto da Mulher Gato, que foi vivida pela Michelle Pfeiffer, o pinguim de Danny DeVito foi um pé no bate-saco do Homem-Morcego. Mas o mais curioso é que o diretor Tim Burton optou por inserir características físicas de pinguim no personagem, como as mãos deformadas em formato de nadadeiras e também um nariz pontudo. Nesse universo, Oswald Cobolpot foi abandonado pela sua família e cresceu como atração de um circo bizarro. Ao retornar a Gotham, a dita criatura começa ali um plano maligno de vingança contra a população da cidade. Até que o criminoso, então, se alia a um tal magnata chamado Max Schreck. E aí ele decide concorrer na eleição de prefeito de Gotham City. Olha aí, tudo para dar errado. A Mulher Gato também quer se vingar mais do Max Schreck e se alia ao pinguim para derrubar o Batman. É claro que em algum momento ali os dois discordam saudavelmente e a parceria termina com a vilã perdendo algumas vidas. O pinguim até consegue hackear o Batmóvel para virar a população contra o Batman. Mas o Alfred e o Bruce se atacam de DJ e tocam o terror para cima do Oswald, que derrotado decide sequestrar todos os bebês primogênitos da cidade em represália ao seu abandono parental. E aí, em uma sequência de máscaras retiradas e um final chocante para Max Schreck, Batman consegue impedir o plano maligno do pinguim. E o Homem-Pássaro tem um final triste e nojento. Quem aí não se lembra da procissão fúnebre dos pinguins gigantes? Isso aí foi um terror para mim, principalmente para quem nasceu na década de 90. Comente aí embaixo se você concorda. As animações também foram um território de vôo de cruzeiro para o pinguim. O personagem apareceu na clássica animação de Paul Dine e Bruce Timm e também em Batman The Caped Crusader. E lá ele ganhou uma encarnação feminina, a Oswalda Coboport. Talvez uma das mais bem-sucedidas representações do pinguim aconteceu numa série live-action, que foi Gotham. A série ficou no ar por cinco temporadas a partir de 2014. Esse Oswald foi interpretado pelo Robin Lord Taylor e era meio que um soldadinho da gangue mafiosa de Carmine Falcone. Até ele delatar a tenente Fish Mooning, que fazia parte da gangue, para o Jim Gordon e para a unidade de crimes especiais. Isso deixa Falcone pistolaço e o mafioso faz então um joguete para que o jovem Coboport se infiltre na gangue rival de Salvatore Maroni. Aí desencadeia uma verdadeira guerra de mafiosos em Gotham. E após o conflito Maroni e Falcone, Oswald consegue emergir como líder da máfia da cidade. Isso tudo depois de matar o próprio Carmine, inclusive. A mãe de Oswald é morta por rivais e, completamente ensandecido, o pinguim é internado no asilo Arkham e reabilitado pelo Hugo Strange. Ao sair do sanatório, Oswald encontra seu pai desaparecido. Mas a lista de tragédias para o pobre Coboport não para. O pai dele é morto pela madrasta do mafioso e, é claro, que o nosso vilão ovíparo mata a família dela por vingança. Assim, muito saudável. Oswald também ganha o apelo da população com isso e decide se candidatar a prefeito. Ele funda o seu famoso clube Iceberg Lounge, mas é traído pelo Edward Nygma e por Barbara Keane. O Game of Thrones mafioso continua até que Sofia Falcone retorna a Gotham para derrubar Oswald, prendendo o pinguim no Arkham mais uma vez. Até que ele e Nygma esquecem suas diferenças temporariamente ali e se ajudam para escapar do asilo. Então o personagem entrou em hiato. E aí a gente chega em 2021, quando Matt Reeves trouxe para nós o novo cruzado encapuzado. Robert Pattinson como Batman em um universo paralelo das histórias conectadas da DC nos cinemas. Quer dizer, conectadas, né? A ideia de mostrar o Batman em seu primeiro ano de atividade trouxe diversas possibilidades muito maduras de explorar o personagem. E o pinguim também não ficou de fora. Dessa vez, o vilão teve no indicado ao Oscar Colin Farrell a sua quarta aparição live action. Nesse universo, ele se chama Oscob e é um dos maiores tenentes da gangue mafiosa de Carmine Falcone. O mafioso mancava de uma perna e possuía várias cicatrizes no rosto. Ah, e por sinal, nem se atreva a chamá-lo de pinguim. Ele odiava aquele apelido. Como nem só de necessidades especiais vive o homem, Oz também era o orgulhoso proprietário do clube Iceberg. Que, na verdade, servia de fachada para suas atividades criminosas e contava ainda com um clube clandestino dentro do clube, o 44 Negativos. Assim, os poderosos e criminosos de Gotham, que muitas vezes eram as mesmas pessoas, podiam fazer o que bem quisessem sem serem incomodados. Oz é abordado pelo Batman na investigação pela morte do prefeito de Gotham. E nega tudo, né? Obviamente. Até porque o prefeito havia sido visto em seu clube noturno com uma acompanhante. Algum tempo depois, Oz é forçado a dar passagem a Selina Kyle para o clube clandestino, o 44 Negativos. O que ele não sabia era que Selina e Batman estavam trabalhando juntos secretamente. Oz também compareceu ao funeral do prefeito junto a Carmine Falcone. Mas não estava presente quando Charada cometeu ali uma baguncinha e fez aquele atentado à cerimônia. Então, mais tarde, o mafioso tem seu primeiro grande confronto com o Homem-Morcego, quando as suas instalações de drogas são invadidas pela mulher gato, Selina Kyle. Do lado de fora, Jim Gordon entra em tiroteio contra os bandidos. E aí o Batman surge pra salvar o dia, ou melhor, a noite. Oz até tenta escapar, zombando do Batman enquanto foge pelas ruas de Gotham. Só que o Batmóvel é muito mais perigoso do que ele imaginava e o nosso vilão acaba entrando numa fria com o Homem-Morcego. Por sinal, eu perguntei pro elenco qual música eles adorariam ouvir pra fugir do Batman no Batmóvel, e o Colin Farrell se empolgou muito com essa pergunta. Olha só. O filme do Beny Hill. É, o time do Beny Hill. É, o filme do Beny Hill. Apenas, sim. Nós escolhemos o mesmo, no mesmo trabalho. Sabe. Voltando para o filme, Capturado, Oz nega veementemente ter sido o delator que acabou com o Império Criminoso de Salvator Maroni, mas pelo menos ele dá ali uma aula de espanhol para o Batman e para o Jim Gordon, que precisavam decifrar a pista de Errata Alada do Charada. Errata! Acontece que o verdadeiro delator era Carmine Falcone e finalmente detido, o poderoso chefão foi confrontado por Oz. Falcone não poupa ofensas e fala o que realmente pensa do seu fiel escudeiro, mas assim que as coisas escalam e Oz puxa a arma, o Charada atira e mata Falcone à distância, encerrando o domínio da Famiglia em Gotham. Isso abre vaga para um novo chefão de Gotham e é aí que a gente assiste Pinguim, a série que estreia no dia 19 de setembro, continua diretamente os eventos de The Batman, após a grande inundação de Gotham provocada pelo Charada e seus Minions. Oz está motivado a se tornar o novo dono do submundo de Gotham, mas o que ele não esperava era que Sofia Falcone retornasse para clamar o posto e herdar o Império Criminoso do seu pai. A gente vai cobrir os episódios de Pinguim aqui no canal e você é nosso convidado para viajar para Gotham City com Omelete. Até a próxima!